Rabino Michel Schlesinger, presidente da congregação israelita paulista, e o cardeal Dondilu Scherer participaram de um ato ecumênico online em memória ao primeiro ano de vida eterna do Rabino Henri Sobel. Representantes da sociedade civil também participaram da celebração via internet, destacando o valor de Henri Sobel para a redemocratização do país e pela construção de pontes e não muros, demanda essencial na atualidade. O encontro pediu mais tolerância nos dias atuais.